Agora vamos para as pessoas que compraram nas empresas participantes, isso mesmo. Atenção valendo... Rosemary Rosa da Silva, do Interlagos. Ô povo do Interlagos, hein? Gente, ela comprou lá na Sofá em Novos e quem atendeu ela, Israel, foi o Everton Xavier, que também vai levar, ó, 200 reais pra casa. Aqui é legal porque a Rosemary é cliente, né? Foi na Sofá em Box, comprou aquele sofazão e o Everton, que fez aquele atendimento nota mil, também ganha 200 reais. Parabéns pra vocês. Acho que eu vou lá tomar uma água no Interlagos, hein? Que eles estão com sorte, hein? Pois é, estão com muita sorte. As duas mulheres são lá do Interlagos e uma vai ganhar 500 reais e o Everton, que trabalha na Sofá em Box, leva 200 reais. E eu quero aproveitar pra mandar um beijo pra todas as famílias, né? A nossa audiência lá do Interlagos, porque a gente tá aqui falando que é sorte, mas eles participam, viu, Israel? Então se participa, ganha. Tem que participar, tem que acreditar que uma hora chega e vai chegar, se Deus quiser. Vai chegar. Tchau, tchau.